A gerência regional de trabalho e emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, sediada aqui em Varginha, tem um novo profissional à sua frente. Veja agora a entrevista realizada pelo repórter Marcos Madeira com o novo gerente regional, Mário Ângelo Vitório. Quais são os desafios e as expectativas do senhor agora como gerente da regional? Bom, nós já tínhamos um trabalho aqui na gerência regional de trabalho e emprego há muitos anos, então já atuava aqui no Ministério do Trabalho, também tive a oportunidade de trabalhar em outras cidades maiores, Belândia, Belo Horizonte, Brasília. Então a gente já tem uma experiência como é que se traduz o mundo do trabalho, não só apenas na região, mas também em outras regiões do país. E isso leva-nos a ter uma visão panorâmica da situação e também uma visão sistêmica, pelo fato de nós já conhecermos vários setores do Ministério do Trabalho, temos esse trânsito tanto aqui com agências locais, Estado, Governo Federal, com parceiros institucionais, sindicatos, com federações, com centrais sindicais. Então, em outros órgãos públicos também, isso facilita o trabalho com a parceria. Hoje ninguém consegue fazer nada só. Nós sabemos que o desafio, nós no dia da pós já falamos isso, que nós estamos assentados em alguns eixos. Primeiro é da ética. Nós, trabalhando com ética, nós conseguimos desenvolver muitas ações em prol dos trabalhadores, que geralmente é a parte mais fraca, não é isso? Mas também nós temos um conhecimento muito grande da necessidade da produção, porque você não pode apenas pender para um lado. Claro que o trabalhador é o lado mais fraco dessa relação de emprego e trabalho, capital e trabalho, mas você também tem que fazer algo que faça um trabalho preventivo e que melhore as condições da produção. Isso nós, assim que assumimos aqui a gerência, já temos feito isso. Por um lado, há muitos anos já defendemos o interesse dos trabalhadores, mas entendemos também que temos que fazer um trabalho muito forte preventivamente com as empresas. Porque nós dizemos que existem duas palavras que nós lidamos aqui. Uma é a reativa e a outra a proativa. A reativa é aquela que acontece o problema e depois você corre atrás. Essa gera um ônus muito maior, maior despêndio de energia, custos, e isso vai contra o princípio da economicidade, que é aquele princípio que trata que nós devemos fazer as coisas com o menor, os recursos que temos, devem ampliar o maior número de pessoas possível. Então, nós não podemos usar recursos de uma maneira que isso prejudique os usuários, especialmente os trabalhadores, e também que acarreta um ônus maior para os empregadores. A gerência regional do trabalho e emprego em Varginha, historicamente, é uma gerência que é referência no Estado e também em todo o país. Nós temos ótimos servidores, temos aqui o nosso corpo administrativo, que é pessoal concursado e está entre os melhores do país. Temos também nossos auditores fiscais, que eles também realizam um excelente trabalho. Dificilmente nós temos aqui autos de infração que são julgados como improcedentes pela justiça do trabalho, não porque a gente quer punir o empregador, mas porque o trabalho é muito bem feito, com todas as convicções, todos os elementos. Nossos auditores, eles não realizam trabalho de qualquer maneira, autuando temerariamente as empresas e os empregadores. Então, nós temos todo o suporte do Ministério Público do Trabalho, nós temos todo o suporte da Polícia Federal, nós temos todo o suporte do Ministério Público do Trabalho. Então, nós trabalhamos em parcerias, celebramos recentemente uma parceria com o CREA. Nessa gestão, nós vamos ampliar ao máximo essas parcerias, com o município também, com a Prefeitura, e outros órgãos públicos que se interessarem em celebrar parceria. Nós estamos abertos, só está agendando uma visita aqui à nossa gerência. Nós também queremos estreitar nossos laços com a Polícia Militar. Nessa semana, nós participaremos aí de um evento com a Polícia Militar, nós esperamos também estreitar esse laço com eles. Com a Polícia Rodoviária Estadual, também precisamos estreitar o nosso laço, porque nós recebemos trabalhadores de outras regiões, aqui na nossa região, aqui da Regional de Varginha. Então, nós já tivemos a oportunidade de conversar com a Inspetoria de Oliveira, que é responsável por algumas das vias aqui da nossa região. Tivemos a oportunidade de conversar com a Inspetoria também da Regional de Pouso Alegre, da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós estamos estreitando toda essa parceria. Vai ficar cada vez mais difícil para o empregador que quiser abular a legislação, trazer trabalhadores migrantes de outra região. Vai ser cada vez mais difícil, porque nós estamos fechando o cerco. Nós estamos fazendo a nossa parte para que os trabalhadores tenham seus direitos assegurados. E, por outro lado, que também as empresas, os empregadores, eles também realizam o seu negócio, mas com segurança, com o trabalho decente, que evita ao máximo o trabalho degradante, porque isso só gera ônus, custos. E cada dia que passa, quando você coloca as melhores condições para o trabalhador, ele vai conceder uma produtividade maior para o estabelecimento. E daí, esse empregador vai ser mais competitivo nesse mercado, que nós estamos cada vez mais difícil para gerar o seu lucro. E, a partir do dia 9 de maio, a homologação do termo de rescisão de contrato de trabalho na Gerência Regional do Trabalho-Emprego, em Varginha, deve ter agendamento prévio. Por isso, agora o usuário deve solicitar o agendamento para o cumprimento do prazo legal através de e-mail. Anote aí, mtevga.com. E aí, mtevga.com.